Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos resolver um exercício que envolve o cálculo de colunas de placas utilizando o método de Leo e Sorel. Então, dando início à nossa aula de hoje, vamos começar aqui com o enunciado do nosso exercício que diz o seguinte Uma mistura equimolar de pentano e hexano normais deve ser fracionada num sistema contínuo. A coluna tem quatro pratos teóricos, sendo a alimentação feita continuamente no segundo prato teórico, acima do fervedor. Um condensador total é utilizado e 5 quilomols de condensado retornam para o topo da coluna por quilomol de destilado removido. A coluna produz um destilado com 90% de pentano normal e os resíduos do fervedor contêm 10% de n-pentano. Determine as concentrações dos líquidos e vapores que saem de cada placa. Então, vamos entender um pouco o que esse enunciado quer dizer. Então, na realidade, nós temos uma mistura de pentano e hexano. E essa mistura é uma mistura equimolar, ou seja, nós temos as mesmas quantidades em mol de pentano e hexano. Ou seja, temos 50% de cada um deles em mol, ok? Então, essa mistura vai ser separada utilizando uma coluna de destilação. E essa coluna, ela apresenta quatro pratos, ok? Sendo que a alimentação, ela é feita no segundo prato, a partir do segundo prato, ok? Do material que é obtido no condensador, ok? Apenas a cada um quilomol de destilado, cinco quilomols desse condensado retornam para a coluna. Ou seja, nós temos uma corrente de reciclo. E essa corrente de reciclo, ela vai ser cinco vezes maior em relação à corrente do destilado, ok? A coluna produz um destilado que tem 90% de pentano, portanto, 10% de hexano. E os resíduos do fervidor contêm 10% de n-pentano. Então, nós temos aí um destilado, cuja concentração de pentano é 90%, né? E um resíduo, cuja concentração de pentano é de 10%, tá? O que o exercício pede é que nós determinemos as concentrações dos líquidos e vapores em cada uma das placas. Então, nós temos que fazer o balanço de massa nas quatro placas, tá? O método de Lewis-Sower, ele é muito interessante para resolver esse exercício, porque ele é baseado exatamente nisso, né? São equações matemáticas, conhecendo as correntes de líquido e vapor, né? Que circulam por essa coluna, é possível determinar, fazer o balanço de massa em cada um desses pratos, em cada uma dessas placas da coluna, ok? Nós temos alguns dados aqui, eu não vou ler todos, né? Uma vez que vocês têm acesso aí ao material no vídeo, vocês podem ler com calma todos esses dados, mas uma coisa que é importante para que nós possamos resolver o exercício é a volatilidade relativa, que é de 2,77%, tá? Então, aqui nós temos um esquema da nossa coluna, né? Por esse esquema, acho que fica um pouco mais fácil da gente entender. Então, nós temos uma coluna com quatro pratos, aqui embaixo, tá? Se localiza um fervedor, né? E o que nós chamamos, né? De produto de base ou de resíduo de destilação, que foi denominado pela letra B. Então, B está representando o resíduo, e XB a fração molar, né? De pentano, do componente mais volátil, aqui no resíduo. Então, esse resíduo tem 10% de pentano, ou seja, uma fração molar de 0,1, ok? Nós temos aqui uma alimentação, uma corrente de alimentação, que ocorre, né? A alimentação, ela ocorre no prato número 2, ok? E essa corrente de alimentação, né? Que é a nossa mistura a ser separada, ela tem 50% de pentano, 50% de hexano, portanto, a fração molar da alimentação, né? A fração molar de pentano na alimentação é igual de 0,5. Então, todas as frações molares que estão representadas aqui no esquema são as frações molares do componente mais volátil, e nesse caso é o pentano, tá? Então, nós temos aqui uma fração molar de 0,5, né? Porque temos 50% de cada componente, tá? A região abaixo da alimentação, ela é chamada de estripagem, nossa coluna, tá? E a região acima da alimentação, ela é chamada de retificação. Então, nós temos correntes de líquido e vapor, tanto na estripagem, quanto na retificação, tá? A corrente de líquido na seção de retificação, ela foi denominada por L, e a corrente de vapor, ela foi denominada por V. Então, o líquido, ele tá descendo pela coluna, e o vapor está subindo pela coluna. Na seção de estripagem, nós chamamos a corrente de vapor de V', e a corrente de líquido de L', ok? E aqui em cima, nós temos os produtos do estado de vapor aqui, que chegam no condensador, conforme eu estou representando aqui no desenho, né? Então, esse vapor, ele é condensado, ok? E uma parte desse vapor vai para o destilado, e cinco vezes esse vapor vai, né, para a nossa corrente de reciclo, que retorna para a coluna, ok? Então, fazendo um balanço de massa global aqui do nosso exercício, né, vamos supor que nós temos uma corrente de alimentação igual a 100 quilomols, só para o nosso cálculo aqui ficar um pouco mais fácil, né? Então, nós temos uma corrente aqui de 100 quilomols. Então, isso significa, né, que toda a massa, né, que está entrando na coluna via alimentação, é igual às massas de saída dessa coluna. Então, nós podemos fazer um balanço de massa para a coluna, dizendo que 100 quilomols é igual, né, ao destilado mais, né, o nosso produto de base aqui, o nosso resíduo que nós chamamos de B. Então, 100 é igual ao destilado mais o resíduo, né, isolando aqui o destilado, nós podemos dizer que 100 menos o resíduo é igual ao destilado. E aí, nós podemos montar uma outra equação de balanço de massa para o pentano, por exemplo. Então, qual é a massa total? Qual é o número de mols total de pentano, né? Se nós temos 100 quilomols de alimentação, 50% é pentano. Então, nós temos um total de 50 quilomols de entrada de pentano, ok? E esses 50 quilomols, eles estão se dividindo, né, no destilado, ok? Então, ele compõe 90% do destilado e 10% do resíduo. Então, esse 50 é igual a 0,9 do destilado mais 0,10 do resíduo, que é o B. Então, nós podemos substituir o destilado, D, por 100 menos B. E aí, nós conseguimos determinar o valor de B como sendo 50 quilomols. Se B é 50 quilomols, D vai ser 100 menos 50, que vai ser exatamente também 50 quilomols. Então, com isso, nós achamos os valores, né, aqui, da corrente referente ao resíduo, que vai ser 50, e o destilado também 50, ok? Para que nós possamos utilizar o método, na realidade, a equação de Sorel, né, de Lewis-Sower, nós precisamos verificar as correntes de refluxo e também, né, o valor das correntes de vapor e líquido, tanto na seção de retificação, quanto na seção de estripagem. Então, nós temos aqui uma razão de refluxo de 5, ou seja, né, o dobro, o dobro, perdão, 5 vezes, né, a quantidade de material que está indo para o destilado vai para, né, a nossa corrente de reciclo. Então, cada 1 mol que vai para o destilado, 5 vão para a nossa corrente de reciclo. Ou seja, a corrente de reciclo tem 5 vezes mais o que vai para o destilado. Se o destilado é 50 quilomols, então isso significa que a nossa razão de, que a nossa corrente de refluxo vai ser 5 vezes esse valor, ou seja, 250 quilomols. Então, esse é o valor da nossa corrente de reciclo, tá? Exatamente 250 quilomols. Feito isso, nós podemos calcular as vazões de líquido e vapor em cada seção, tá? Então, se nós observarmos aqui, né, praticamente a corrente de líquido na seção de retificação é a corrente proveniente do reciclo da coluna, né? Então, tudo aquilo que condensou e voltou para a coluna compõe aqui o líquido na seção de retificação, ok? Portanto, se o refluxo é de 250 quilomols, nós vamos ter 250 quilomols, tá? Na corrente de líquido aqui na seção de retificação, tá? Já para a seção de estripagem, né, o líquido que chega na seção de estripagem é o líquido que veio, né, da corrente de reciclo, ou seja, R, mais, né, o líquido que veio da corrente de alimentação, ok? Então, L' que é o líquido na seção de estripagem vai ser o reciclo mais a alimentação Então, 250 do reciclo mais 100 de alimentação nós temos uma corrente aqui de 350 quilomols por hora, tá? Em termos de vapor, né, o vapor na seção de retificação, na realidade, né? Todo vapor que está na seção de retificação, né, ele se divide em destilado mais o resíduo Então, o... perdão, destilado mais o reciclo, né, que é o R, tá? Então, todo vapor, né, que passa pelo condensador, na realidade, ele vai ser fracionado, né? Então, uma parte vai para o destilado, outra parte vai para essa corrente de reciclo, né, que seria o refluxo, e aí nós vamos ter, né, que esse vapor é igual a D mais R ou seja, 50 do destilado mais 250 do refluxo, ou reciclo nós vamos ter um valor aqui de 300 quilomol, tá? E para o vapor na seção de estripagem, que é o V', né, basicamente, todo vapor que está aqui na estripagem é a corrente de líquido na seção de estripagem menos, né, o que ficou aqui no resíduo ou seja, 350, que é a corrente, né, do líquido na seção menos 50, que é o resíduo nós vamos ter um valor de 300 quilomol por hora então, esses dados, eles são fundamentais para que nós possamos utilizar as equações de Leo e Sobel por quê, né, aqui nós temos as duas equações uma para a seção de retificação e outra para a seção de estripagem da coluna, né então, para cada uma dessas regiões nós temos equações, balanços de massa obviamente, diferentes, tá? o meu objetivo da aula de hoje não é definir essas equações, tá? até mesmo porque, para isso, nós teríamos que ter uma aula específica, né, sobre esse método então, o objetivo não é definir as equações mas, sim, aplicá-las, tá? então, aqui nós temos a equação para a seção de retificação e aqui nós temos a equação para a seção de estripagem, tá? então, o que nós precisamos aqui na realidade, né nós precisamos, se vocês observarem para as duas equações nós precisamos das correntes de líquido e vapor em cada uma das seções nós precisamos das frações molares da fase, né, da fase líquida, né que é o X, o que nós chamamos aqui de X, tá? nós precisamos da corrente do destilado, ok? e também da corrente referente ao resíduo dessa coluna e as frações molares da fase líquida então, lembrando que X, na realidade ele representa as frações molares na fase líquida, né enquanto Y representa as frações molares do pentano na fase vapor então, essas duas equações elas nos permitem relacionar a composição, né, da fase líquida com a fase vapor, ok? então, agora, o nosso objetivo é substituir os valores que conhecemos nessas equações então, a corrente de líquido, de vapor né, o destilado a fração molar do destilado e a corrente de vapor, ok? a mesma coisa na seção de estripagem, né as correntes de líquido e vapor a fração molar do resíduo e também o valor do resíduo, né e com isso nós chegamos numa equação mais simplificada que relaciona a fração molar, ok? do vapor e a fração molar do líquido nessas seções, tá? então, esse é o nosso objetivo outro fator importante é que nós usamos a relação de equilíbrio de fases entre o líquido e vapor ou seja, nós precisamos da volatilidade relativa que nós temos esse valor que foi fornecido no enunciado do exercício então, por meio, né desta equação aqui que combina a lei de Raul e a lei de Dalton nós podemos aqui substituir a alfa por 2,77 e nós temos uma outra equação simplificada que relaciona a composição do vapor com o líquido em equilíbrio, ok? lembrando que o vapor ele está em equilíbrio com o líquido que está na placa acima, ok? então, isso aqui é um ponto bastante importante, né o vapor, ele sempre vai estar em equilíbrio com o líquido que vai estar na placa acima então, vamos começar a fazer o nosso balanço de massa e vamos começar aqui do ponto mais baixo da nossa coluna que é o fervedor, tá? então, para que nós possamos fazer o balanço de massa aqui no fervedor, tá? nós temos aqui essa equação e nós vamos substituir aqui nessa equação na realidade a fração molar de pentano no fervedor então, quanto nós temos de pentano aqui no nosso resíduo? nós temos 10% de pentano então, a fração molar é igual a 0,1 então, nós substituindo essa equação, né nessa expressão aqui na realidade relaciona os equilíbrios de fase nós vamos ter esse valor aqui para, né a corrente, né de vapor então, o que que esses dados significam, né significa o que? que a fração molar do pentano na fase líquida é de 0,1 ou seja, nós temos 10% de pentano na fase líquida e 90% de hexano na fase líquida aqui no fervedor agora, e o vapor que está aqui no fervedor? qual é a composição? então, YB representa essa composição ok? se nós temos uma fração molar de 0,235 isso significa que nós temos 23,5% de pentano na fase vapor e os outros 76,5% de hexano então, feito isso descobrimos né a composição ok? da fase líquida e da fase vapor em relação a esses dois componentes ok? agora vamos prosseguir e fazer os balanços em cada um dos pratos tá? então, utilizando aqui o balanço de massa no prato 1 então, nós vamos considerar o que? né que o vapor ele vai estar em equilíbrio se nós observarmos aqui até essa frase que eu destaquei pra vocês o vapor ele vai estar em equilíbrio com o líquido da placa acima né então, essa equação aqui na realidade né tá relacionado com o que nós encontramos no exercício anterior né no slide anterior perdão que ele relacionava tá a quantidade né a composição na fase vapor então, esse yn aqui na realidade é o valor que encontramos né para o fervedor ok? então, nós temos esse valor que vai estar em equilíbrio né com o líquido do prato acima então, o valor de y que vai estar em equilíbrio com o prato procedente é o que nós encontramos tá no slide anterior então, nós temos aqui a fração molar né que é 0,235 que nós encontramos anteriormente substituindo aqui na equação do balanço de massa nós encontramos o valor de x então, esse é o valor da fração molar né do pentano que está em equilíbrio tá no prato número 1 então, o que que esse valor representa? Esse valor nos diz que nós temos 21% de equilíbrio na na corrente líquida que está no prato 1 e 78,5% de exame então, essa é a composição da corrente líquida na parte 1 agora substituindo esse valor na equação de equilíbrio de fases nós podemos encontrar o valor de y nesse prato ok então, esse valor corresponde a 0,431 ou seja 43,3% do vapor que está no prato 1 corresponde ao pentano enquanto 56,9% corresponde ao exame fazendo o balanço agora para o prato número 2 vamos considerar a mesma coisa né então, o vapor está em equilíbrio com o líquido do prato né que está acima então, nós temos aqui né y que foi encontrado anteriormente 0,431 então, nessa equação do balanço de massa está substituindo a fração molar né do y n aqui por 0,431 nós encontramos a fração molar correspondente né a fase líquida ou seja nós temos 38,3% de pentano tá que compõe a fase líquida do prato 2 e 61,7% de hexano que compõe a fase líquida do prato 2 tá para encontrarmos o valor de y da corrente da fase gasosa nós vamos utilizar a relação de equilíbrio de fase então, substituindo aqui o valor de x né da fração molar nós vamos encontrar um valor de 0,632 ou seja né a composição do vapor do prato 2 é 63,2% de pentano e 36,8% de hexano e aí procedemos da mesma forma para o prato 3 então, este é o valor né de vapor que está em equilíbrio com o prato 3 0,632 que encontramos anteriormente substituindo na equação do balanço de massa encontramos a fração molar do pentano no prato 3 ou seja no prato 3 temos 57,8% de pentano e 42,2% de hexano na fase líquida utilizando esse valor na equação de equilíbrio de fases nós podemos encontrar a fração molar de y que corresponde à fase vapor ou seja a corrente de vapor no prato 3 contém 79,1% de pentano e 19,9% de hexano por fim o prato número 4 então o mesmo procedimento né então esse é o valor que encontramos para o prato 3 e é este valor de vapor que vai estar em equilíbrio né com o líquido do prato 4 então substituindo aqui nessa equação ok então nós temos aqui 0,791 para yn e com isso encontramos o valor né de x da fração molar para né o prato número 4 então aqui nós vamos ter 77% de pentano ok e 23% de hexano tá e utilizando a relação de equilíbrio de fases nós podemos encontrar aqui o valor de né da fração molar do do nosso vapor que corresponde a 93,3% de pentano e 9,7% de hexano ok então para resolver esse exercício basicamente nós precisamos né ter as correntes né de líquido e vapor em cada uma das sessões da nossa coluna ok precisamos conhecer a corrente de alimentação o destilado a corrente de reciclo e também a corrente do resíduo para que possamos utilizar tá a equação referente ao balanço de massa proposto por leu e sol e além disso também precisamos utilizar a relação de equilíbrio de fases ok então esse foi o nosso exercício de hoje foi um exercício indicado por um dos nossos usuários espero que tenha ajudado caso vocês tenham dúvidas sobre esse exercício podem deixar as dúvidas aqui no canal na forma de comentários se você gostou desse vídeo deixa um joinha pra gente isso é super importante pra que possamos manter a qualidade das nossas aulas aqui no canal se você tem acompanhado os nossos vídeos tem gostado dos nossos vídeos se inscreva no nosso canal não se esqueça de ativar o sininho pra que você possa receber as notificações de tudo aquilo que é postado aqui no nosso canal segue aqui uma sugestão uma referência sobre esse assunto caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre esse assunto ok espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu possa ter ajudado ok e até a nossa próxima video aula